Bom dia, Pedro. Tudo bem? Vamos esperar um pouquinho que a turma está entrando aí na sala. Chegando, eu falo que aqui é mais ou menos como se fosse um teatro. A gente fica aqui em cima e as pessoas vão entrando aí na... Na plateia. Então vai ter um show muito bacana e agradeço aí a sua disponibilidade em estar conosco nessa manhã. Um pouco chuvosa, né? Frio, mas são as estações, e é bom que a gente tenha essa possibilidade dessa variedade de clima. É muito bom. Assim como a gente tem a diversidade de pessoas. Então isso é muito bacana. Olha lá, tem muita gente aí ansiosa com a sua apresentação. Bom dia, Guilherme. Temos uma turma boa já aí chegando. Acho que realmente vai ser muito bom a gente poder conhecer, dividir o que a gente... as experiências e tudo mais. Isso traz um grande crescimento para a gente e economia de tempo. O Zé também está te dando bom dia aí. Já tem uma boa turminha aí. A gente fala que família sempre é bom, né, Pedro? Valiosíssimo. É. É o bem mais valioso que a gente tem. Então a gente tem que aproveitar aí realmente essa oportunidade que a gente tem, né, de apoio familiar também. Tem mais um aí da família a gente já veio. E a DC, a gente fala que é realmente isso. É uma família onde todos cooperam, todos ajudam, onde a gente pode nos apoiarmos aí nas situações difíceis, nas alegrias. Hoje à noite nós vamos ter lá um evento muito bonito do lançamento do livro da DC, dos 60 anos. Então vou dar aqui uma palhinha para vocês. Olhem a capa do livro. Ficou muito bonito. Um livro realmente de uma qualidade espetacular, com muitas fotografias. Então nós vamos poder, hoje à noite, fomos acolhidos lá na Fiesca. Bom, o padre Valdeir ficou de vir conosco, mas ele teve uma viagem aí, teve uma dificuldade na viagem dele e vamos começando. Vamos pedindo que o Espírito Santo nos ilumine e que também hoje é dia de Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora das Piedades. Que essa Nossa Senhora também esteja sempre nos acolhendo, como mãe, que a gente possa, na nossa vida, dar o testemunho de retidão, de acolhimento e de fraternidade. Então nós vamos começar com a oração do dirigente cristão de presa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Onipotente, Pai bondoso, que criaste todas as coisas temporais para servir e deleitar o homem no caminho para o seu destino final, e que nos chamaste a colaborar contigo na tua criação e na tua providência ao marcarmos com a vocação de dirigente cristão de empresa. Infunde-nos um fiel espírito de justiça e um ardente desejo de caridade, a fim de que, no nosso esforço para descobrir, para transformar e para distribuir os bens materiais, busquemos sempre a promoção integral dos nossos irmãos, os homens. E para que, servindo-os a eles, por ti e em ti, com nossas atividades, acendamos todos juntos pela escala dos bens materiais até a posse dos eternos bens. É o que te pedimos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Bom, estamos aqui hoje, mais um Café da Manhã, hoje, dia 15 de setembro de 2022. Eu sou Gigi Cavalieri, estou como presidente da DCE São Paulo e da Uniafac Latino-Americana. A DCE, hoje, está presente em 20 estados... Não, desculpa. Tem, no Brasil, 20 regionais e, no mundo, 40. Na Ásia, África, Europa, e América Latina. É um prazer receber aqui o Pedro, Pedro Senhorelli, e nós vamos estar... Nós estaremos juntos até as nove horas. Isso para que vocês saibam e possam programar a vida de vocês. E vamos cumprir esse horário, não é, Pedro? Vamos lá. Eu, Pedro, quem é você? Quem é Pedro Senhorelli? Bom dia, Gigi. Bom dia a todo mundo. Pedro Senhorelli, marido da Thaís, pai do João Paulo, pai do Henrique. O Henrique tem 10, o Henrique tem 7 anos. E essa é a minha base, é de onde eu posso partir, né? com confiança, segurança para o meu trabalho, para contribuir com a sociedade, para ter as minhas amizades, né? E é para onde sempre eu volto depois, no final do dia, e a gente se encontra aqui no nosso lar em segurança novamente. Então é sempre essa família é o porto seguro, assim, meu, né? E o Pedro também é um profissional, um engenheiro de formação e que nunca pensou em ser empreendedor e de repente se viu nessa situação, né? Então, não sei o material aqui para apoiar a nossa conversa, mas queria deixar todo mundo muito à vontade para fazer perguntas, interromper a hora que digi que você quiser aí se pegar alguma coisa no chat, eu já estou vendo aqui que o Carlos Prudêncio já matou o tema aqui, né? Ele já sabe do que nós estamos falando aqui, né? Então... Porque ele é seu parceiro e faz um trabalho espetacular, é um dos associados da DCE e conhece muito. Então, ele é uma pessoa muito capacitada, feito todos que estamos aqui, e conhece bem o tema. Então, por isso que ele já matou a charada. Ele é quase que... É tipo, quando a gente fala assim, ah, você não vale! Muito bom! É, mas você... E aí, Pedro, você nunca pensou em ser empreendedor e, de repente, você se viu numa situação... O que te levou a empreender? Então, foi bastante essa situação em que eu fui me encontrando, né? Depois das experiências que eu tive, né? E, concretamente, dessa última experiência que eu vou dividir um pouquinho aqui com vocês, é que eu decidi... Eu tive uma experiência muito intensa com os OKRs, com o tema dessa... dessa... e eu senti muita necessidade, né? De... Eu entendi que o mercado teria essa necessidade, né? Que era uma coisa muito diferente que a gente tava fazendo cinco anos atrás, né? E... Que não tinha por aí, eram conversas muito difíceis, às vezes até meio malucas, assim. E eu falei, cara, isso aqui parece ser um pouco o futuro, né? E, então, eu decidi pular nessa piscina. Eu decidi que... que eu ia testar esse modelo, essa forma de eu trabalhar, né? Com... Abrindo a minha empresa, uma empresa de consultoria, de treinamento, sobretudo, eu gosto de frisar muito isso, é uma visão de treinamento, de educação, de transferência de conhecimento, né? Eu tenho uma visão de... de ajudar as pessoas a se transformarem, né? E a transformar a forma com que trabalham, né? E as organizações a transformar a forma com que geram valor, né? Então... Isso faz tempo, Pedro? Cinco anos, né? Que eu comecei a... a... a perceber isso, né? Esses conceitos, e aí, há três anos, concretamente, em junho de 2019, é que eu... é que eu decidi pular na piscina, né? Em junho de 2019... bem na época da pandemia, excelente! Foi... Eu não sei se o timing foi talvez o melhor, mas a gente nunca tá preparado, né? A gente não sabe o que vem, né? Por aí, né? Então, em março de 2020 começou a pandemia, né? Eu completei o primeiro ano de empresa na pandemia, né? Em junho de 2020, no auge da pandemia, segundo ano de empresa em junho de 2021, e agora, junho de 2022, o terceiro ano de empresa. Testando aí a sua resiliência, então, né? Eu ia falar exatamente isso, exatamente isso, testando a minha resiliência. Bom, então vamos lá, conta pra gente aí como é que esses OKRs podem ajudar na transformação das organizações. Diz pra gente aí o que que são esses OKRs que podem tanto nos auxiliar aí a transformar as organizações. Vocês estão vendo a minha tela? Ainda não, né? Não, ainda não entrou a sua tela. Já que você falou que isso é uma grande oportunidade para as empresas e que tá muito alinhado com as propostas da Uniapac e a DCE. Agora vocês estão vendo a tela, né? Perfeito, tá ótimo. Boa. Então, eu fundei a Pragmática lá em 2019, né? E com o tempo eu fui tentando... A gente vai tendo mais clareza das coisas, né? A gente não sabe tudo de início, depois a gente anda um pouquinho, e na medida que a gente aprende, a gente deveria perceber que a gente sabe menos ainda, né? Mas a gente vai colocando as pedras, né? E uma das coisas que eu fui notando, né? Que era importante para as organizações, nesse tema de sair de uma ideia, né? De colocar em prática, né? A estratégia das organizações é que elas precisam engajar as pessoas, né? Elas precisam transformar o seu negócio e elas precisam aprender. Então, uma coisa que, muitas vezes, no ambiente de trabalho a gente acha que não tem tempo para isso, que não vê valor em aprender, né? E eu acho que esse é um tema extremamente relevante, obviamente, do ponto de vista do indivíduo, né? A gente não pode parar de aprender nunca, né? Mas, sobretudo, também do ponto de vista das organizações. E, então, eu vou contar um pouquinho aqui a história, aqui rapidamente, a minha experiência. de 2013 a 2019, esses seis anos, eu passei trabalhando numa empresa que tinha 20 anos de existência e era uma organização que foi construída com fundamentos das organizações da década de 80, de 90, né? E a gente transformou a empresa numa empresa muito mais ágil, né? Eu tinha 1.700 colaboradores no meu sistema de gestão, dos 3.000 colaboradores, ou seja, nem todo mundo participava desse sistema de gestão aqui que eu vou um pouco explicar pra vocês aqui como a gente fez, né? Mexi com sistemas de indicadores, algo muito próximo de um balance scorecard, que são outra ferramenta de gestão bastante conhecida, né? Treinei 1.200 pessoas em OKR em 15 dias, eu comecei comecei a perceber o tamanho do que a gente tinha feito lá na empresa quando eu comecei a explicar isso pras pessoas e as pessoas foram subindo as sobrancelhas, não acreditando no que a gente tinha feito. Em certo momento nessa jornada eu tive um portfólio de mais de 2 bilhões de reais em corte de custos, novos projetos, aumento de receita, enfim, e tenho aí mais de 20 anos de experiência em gestão de projetos. Então, apesar de ser engenheiro, eu sempre trabalhei com gestão de projetos, né? Infraestrutura, rede fibra ótica, celular, banda A, banda B, quando era DCT e TES e tal, né? Então, eu sou dessa época, né? E a foto dessa montanha, né? Porque eu acho que a visão que a gente tem que ter é de que nós estamos numa jornada aqui de aprendizado, né? Nessa terra aqui e a gente, muitas vezes, a gente vai caminhar, né? Como se a gente estivesse subindo uma montanha e, às vezes, a gente não vai enxergar o pico, né? Porque a gente está com a copa das árvores nos cobrindo, porque a gente fez uma curva na montanha e a gente perdeu de vista o pico, mas a gente tem que ter sempre a confiança de que o pico está lá e a gente precisa continuar caminhando, né? Com altos e baixos, faça frio ou faça calor, né? E aí, então, um pouquinho até da pergunta da Gigi ali no início, né? Como é que eu enxergava o mercado, né? A economia, Todo o nosso sistema aqui, né? Lá na década de 90, quando começou a globalização, todo esse assunto, né? A economia começou a girar numa velocidade muito maior, né? E mais recentemente, a roda da tecnologia, né? que está girando numa velocidade impressionante, né? E isso tem afetado muito, né? O mercado, a forma com que a gente se relaciona, as empresas se relacionam, né? E aí, o que eu percebi, e aí foi um pouco a decisão de eu abrir a minha empresa, né? É que eu achei que precisava ter uma atenção e eu tinha um ferramental que eu tinha construído com essa experiência em gestão muito, muito importante, né? E que a próxima bola da vez, né? Que vai permitir que as empresas, né? Sejam resilientes, já me apoiando no que o Carlos estava falando, né? Que você tenha efetivamente um sistema de execução da estratégia, né? Que combine estabilidade operacional e a transformação dinâmica. E foi isso que a gente construiu nessa nessa experiência que eu tive e que eu acho que tem um diferencial que eu acho que as empresas precisam, né? E aí, você vai voltando e lendo em livros do Cotter, da década de 90, Rancho Caram, e você vai vendo que eles já falavam nisso, né? Da velocidade das mudanças, né? E a gente já falou isso de novo aqui, né? Mas já mudava rápido, né? Lá em 90, na década de 90, imagina como está agora, né? Então, é fundamental para as empresas, né? De agora em diante, ter um sistema de gestão, de execução da estratégia que combine esses dois elementos, né? E os OKRs, né? Que são uma ferramenta muito poderosa, né? Eles começaram, né? Eles foram pensados, né? O termo em inglês é crafted, né? Pelo Andy Groove, lá na década de 70, 80, quando a Intel estava nessa corrida pelos microprocessadores 80, 86, né? Essa foto aí vocês estão vendo em 1979, né? A Intel. E lá, a partir do Management by Objectives, né? Do Drucker, ele concebeu esse conceito dos OKRs, né? E a empresa estava numa corrida, né? Para se posicionar, para vencer, né? Essa concorrência, especialmente com a Motorola, tinha uma outra empresa chinesa também ameaçando, e aí o Andy Groove bolou esse jeito de alinhar a empresa inteira em torno dessa agenda, dessa estratégia, a partir, então, dos OKRs, né? E aí, dentro da Operação Crush, que era esmagar, né? Então, eles venceram essa concorrência e se posicionaram aí como uma grande empresa no setor e é do tamanho que é hoje, né? Então, já era uma empresa legada, né? Com muitos processos, uma cultura vigente, então, ele conseguiu alinhar todos os colaboradores em torno dessa estratégia. Um outro grande exemplo que nós temos de utilização dos OKRs é esse que está na tela aí, que é o Google, né? Então, o John Doer, ele trabalhava com o Andy Groove lá na Intel e depois ele saiu, abriu o fundo de Venture Capital dele e quando foi lá na década de 90, lá em 98, 99, que ele decidiu investir no Google, ele levou o conceito dos OKRs lá para o Google. Então, os OKRs foram concebidos dentro de uma situação, uma estrutura de uma empresa já com processos definidos, centenas de pessoas trabalhando e o Google, nessa época, era uma página em branco, né? Tinha 30 pessoas lá, eles estavam em volta de uma mesa de ping-pong, né? E a gente aqui lembra, né? Quando o Google nasceu, né? O critério de sucesso deles, né? Era que eles conseguiam indexar muito rápido, né? Diversas páginas na internet. E veja hoje o que é o Google, né? Então, ele é muito além disso, né? Então, essa é uma capacidade que o OKR tem, né? De ajudar as empresas a serem uma coisa, né? O que elas são hoje, né? Ou eram lá 20 anos atrás e transformar também o Google no que é hoje, né? Então, é uma ferramenta extremamente poderosa se bem utilizada, né? Então, o OKR, né? Que são os Objectives and Key Results, Objetivos e Resultados-Chave. E nas palavras do próprio John Doer, né? É um protocolo colaborativo de definição de metas para empresas, equipes e indivíduos, né? Então, é uma metodologia de gestão que ajuda a garantir que a empresa concentre esforços nas mesmas questões importantes em toda a organização, né? Tem outros autores aqui, à esquerda, o Ben Lamorte, à direita, ali no centro da imagem, o Paul Neven, e eles escreveram que o propósito do OKR é criar alinhamento na organização, assim, objetivos ambiciosos e resultados-chave mensuráveis são estabelecidos e precisam ser visíveis para todos os níveis da organização, né? Então, é um livro bastante grosso esse, é bastante interessante esse livro, quem tiver interesse eu recomendo a leitura, né? E os princípios do OKR, né? Dos objetivos e resultados-chave. Utilização da transparência, Então, visibilidade de quais são objetivos da organização, trabalhar em ciclos curtos e esse é um tema fundamental para a gente que está hoje, né? Na velocidade em que as coisas estão mudando, né? A incerteza, o grau de incerteza no mercado, na atuação no nosso segmento, do dia para a noite surge um concorrente, né? Trabalhar em ciclos curtos, né? Não quer dizer deixar de lado completamente a visão de longo prazo, longe disso, né? Mas ter uma robustez no processo de planejamento e execução de curto prazo, né? Homem direcional, a literatura em geral ela fala do bidirecional, né? Além da definição das metas top-down, né? Então, vindo do time executivo para baixo até o analista lá, o estagiário, é considerado também o bottom-up, né? Então, a contribuição dos colaboradores para a construção do plano de execução da estratégia e aqui eu faço já a minha contribuição um pouco aqui para esse tema é que um alinhamento, né? Não é só top-down e bottom-up, ele é omnidirecional, né? Ele tem que acontecer também na horizontal. As diversas áreas têm que se conversar, as gerências, elas têm que se conversar, essas metas todas têm que estar alinhadas entre si para garantir que todo mundo está remando na mesma direção. Outro princípio é de disciplina e a disciplina é fundamental porque se você quer trabalhar com o quinto princípio que é ambição, metas ambiciosas, transformadoras, se você não tiver disciplina de acompanhamento, simplesmente você não vai atingir essas metas, pelo menos não por juízo, pode ser por sorte, né? Então, aí o mérito é menor. E quais são os benefícios, então, se a gente aplica bem esses princípios, né? Alinhamento das pessoas, a gente ganha em foco, a empresa, a organização, os times ganham em foco, engajamento dos colaboradores em torno dos temas mais importantes, responsividade, aqui eu procuro fugir das nomenclaturas, padrões, aí o povo fala muito de agilidade, né? Não, somos uma empresa ágil, temos que ser uma empresa ágil, temos que ser mais ágil, eu procuro ser um pouquinho mais específico aqui, uma outra palavra que a gente poderia usar de novo, o Carlos, vou citar o Carlos aqui, que ele é adaptabilidade, né? Então, é a capacidade de responder, né? De se adaptar às mudanças, né? Então, se você trabalha em ciclos curtos, você tem maior capacidade de se adaptar às mudanças, né? E um outro benefício é que você aumenta o nível de colaboração entre as pessoas, entre os times, né? E aqui a minha definição de OKR a partir dessa experiência, né? É um framework de gestão que traduz as metas de médio e longo prazo da organização em metas de curto prazo com foco, clareza e transparência para os colaboradores, né? E aqui eu vou usar um exemplo, né? Para a gente aterrissar um pouquinho, né? Lembra que o John Doer falou que é um protocolo, né? De definição de metas e eu falo é um framework de gestão, né? Então, a gente aterrissa um pouco o protocolo, toda a mentalidade, o processo e a forma de trabalhar numa estrutura que são os objetivos e os resultados-chave, né? Então, aqui, esse exemplo eu tirei do livro Measure What Matters na página 121. Então, o objetivo lá da Intel, né? Do Q2 de 1980, estabelecer o 8086, né? O processador como a família de microprocessadores de 16 bits de melhor desempenho, né? Então, esse era o objetivo para o trimestre. Percebam o trabalho em ciclo curto aqui, né? Então, o primeiro QResult, né? Desenvolver e publicar cinco benchmarks mostrando a superioridade do desempenho da família 8086, remodelar a embalagem de toda a família de produtos, colocar a parte de 8 MHz em produção, testar o coprocessador aritmético até 15 de junho. Então, essa é a estrutura básica onde você aterrissa, né? Toda a discussão de priorização, né? Eu poderia levar aqui 15 minutos nesse slide se a gente estivesse num treinamento para dizer o que está certo e o que está errado aqui ou o que já evoluiu dos conceitos de uma construção de um bom OKR, né? As melhores práticas para a construção de um OKR, né? Esse aqui, ele tem vários problemas, mas ele serve para ilustrar, né? Primeiro, como se pensava lá atrás, como esses conceitos foram sendo colocados em prática e depois como eles puderam ser aperfeiçoados, né? Mas ele tem um objetivo e ele tem quatro métricas-chave aí, quatro evidências de atingimento do objetivo. Então, em grandes linhas, essa é a estrutura de um OKR, aí você pode ter nesse caso aqui, esse era um objetivo corporativo, né? Era da empresa, né? Para o segundo trimestre, você pode ter um time com um OKR ou com dois desse ou com três desse, você poderia chegar até o nível de indivíduos, né? Então, esse é um exemplo prático aqui para a gente aterrissar um pouquinho. E aí, eu queria trazer um pouco para a realidade nossa aqui, talvez um pouquinho mais palpável, um pouquinho mais perto, né? Porque a gente está falando de Intel, a gente está falando de Google, que são empresas talvez longínquas para a maioria das pessoas, mas a gente tem a Nextel aqui no Brasil, né? Hoje é uma empresa que foi adquirida pela Claro, né? Mas era uma empresa aqui que, né? Acho que todos nós vimos, né? Lembramos do PRIP, do Radinho, né? Então, é uma experiência mais próxima da gente aqui. Então, o que que, qual que foi o contexto, né? Da implementação dos OKRs lá na Nextel, né? Então, em abril de 2017, assume o novo presidente, né? E o que se dizia aí na imprensa, nessa época, né? É que o presidente mundial da NII, que era a Holding, né? Declarou que a Nextel pode entrar em default se não conseguisse refinanciar suas dívidas ou encontrar um comprador. Então, a situação da empresa era, financeiramente, era muito severa, né? Ela já havia entrado em recuperação judicial, já tinha saído ali em 2015, né? Teve troca de presidente ali em 2017. E, e então, essa era a situação em que a empresa se encontrava em 2017, né? E dentro desse contexto é que começou a aplicação dos OKRs, né? Então, como é que foi aqui em um slide, né? Eu vou explicar praticamente 21 meses de jornada aqui, tentar resumir nesse slide aqui, né? No último trimestre ali, que é 4 de 2017, a gente começou um piloto com 350 colaboradores, eram duas áreas da empresa. eu até dois meses antes, eu nunca tinha ouvido falar de OKR, quando o presidente pediu para a gente implementar lá, eu fui procurar no Google, né? O que significava isso e tal, mas cinco anos atrás tinha muito menos conhecimento disponível, né? Do que nós temos hoje, né? Então, os OKRs, eles ficaram famosos a partir de 2013, para vocês terem uma ideia, né? Você vê, Intel, começou lá na Intel na década de 70, 80, ou seja, tem praticamente 50 anos, né? Pelo menos 40, mas ele só ficou famoso a partir de 2013 com um vídeo do CEO da Google Ventures, onde eles explicavam como o Google usava os OKRs lá em 2013, esse vídeo é de 2013, ou seja, há nove anos, né? Obviamente, as pessoas foram saindo da Intel, foram passando por outras empresas e outras empresas foram adotando, a Oracle já adotou desde a década de 80, Vale do Silício, né? As empresas do Vale do Silício hoje usam muito, mas o boom mesmo aconteceu há menos de 10 anos, né? E eu comecei a trabalhar com isso em 2017 há cinco anos, ou seja, no meio desse caminho aí. No Brasil, ele chegou em 2015, por volta de 2015. Então, a gente começou o piloto no último trimestre, 2017, vale destacar que a gente teve muitos problemas no piloto, o piloto não funcionou, né? Mas o importante é a gente aprender, então nós fizemos pelo menos uma grande reunião ali executiva onde a gente discutiu os temas, né? Por que que não estavam funcionando as coisas e a gente entendeu e se colocou de acordo, né? De como a gente deveria seguir adiante, né? Então, a gente saiu de um piloto mal sucedido, né? Com 350 colaboradores para um rollout de 1.200 colaboradores em janeiro de 2018, né? Então, assim, nossa, Pedro, você é maluco? É, acho que tem uma dose, uma certa dose de maluquice, de ambição, né? Vamos chamar dessa maneira, a gente tinha a ambição de transformar a forma com que a gente trabalhava e a gente achava isso muito importante até pelo sentido de recuperar a empresa, né? E o rollout para os 1.200 colaboradores foi um sucesso, né? Então, a gente saiu de ali, praticamente 15 de dezembro, né? Onde a gente estava fazendo aquela reunião ali, né? Às vésperas do Natal e as pessoas saindo de férias, né? A gente discutindo os problemas que a gente teve no piloto para em 16 de janeiro, né? Quando todo mundo voltou de férias, eu treinei todo mundo, aqueles 1.200 que eu treinei em 15 dias, né? Em 16 de janeiro a gente atingiu um dos meus key results, né? Os resultados-chave eram 100% dos colaboradores com OKR definido na ferramenta e a gente chegou em 98%. Então, com os 350, eu não tinha conseguido fazer quase nada disso, né? E a gente, com uma conversa franca, honesta, encarando os fatos, sendo muito objetivo, a gente saiu do outro lado. Mas isso é só o começo da jornada. E no Q2, então, a gente, no segundo trimestre, a gente expandiu para mais 1.700 pessoas, dos 3.000 colaboradores, então, nem todo mundo estava completamente envolvido nessa jornada, porque realmente faz sentido, tá? não necessariamente todo mundo precisa usar, né? Às vezes pode até atrapalhar um pouco. E no Q3, a gente precisou fazer, adaptar o nosso plano de execução da estratégia, né? Então, a gente tinha construído toda uma estratégia em cima de crescimento, de receita, de aumento, de satisfação do cliente, né? Em todo o nosso relacionamento com ele, né? Em toda a nossa jornada, né? E em certo momento ali, a gente preparando a jornada, a definição dos OKRs no Q3, fazendo o briefing com o presidente, a gente entendeu que haveria uma situação de restrição de caixa, né? Então, toda aquela agenda que a gente tinha definido dentro da estratégia de crescimento de receita, né? Então, em geral, você vai precisar ir para botar dinheiro em marketing, né? Ir para televisão, esse tipo de coisa. a gente ia ter uma situação de restrição de caixa em função da holding que nos financiava e não poderia enviar dinheiro mais naquele, pelo menos, naquele trimestre. E a gente pegou, então, aquelas 1.700 pessoas que trabalhavam dentro desse sistema dos OKRs e que vinham construindo os OKRs pensando em crescimento de receita e no Q3 todo mundo construiu suas metas pensando em preservação de caixa, né? Então, imagina o que é alinhar 1.700 pessoas, né? Com uma mesma visão, Firmando numa mesma direção, né? E essa é uma das belezas, né? De você trabalhar com os OKRs, né? Fizemos isso ao longo do Q3, né? E construímos nossos OKRs pensando nisso. Depois, para o Q4, né? Para construir os OKRs do próximo trimestre, né? Eu trabalhei para montar um sistema de gestão ambidestro, né? Que conciliasse a rotina, aqueles dois mundinhos que eu coloquei no início da apresentação, né? Que conciliasse rotina e transformação. Por que que isso virou o meu assunto, né? No trimestre, né? Porque eu tinha feito uma pesquisa com os colaboradores e eu perguntei para eles se o OKR estava ajudando eles a trabalhar melhor, né? a se organizar, a definir melhor as prioridades e a resposta foi não. Então, mesmo com nove meses ali que a gente estava trabalhando, né? E melhorando e aumentando o alcance dos OKRs, ainda havia muita confusão, né? Então, a partir da pesquisa, né? Quante e qualitativa que eu fiz com os colaboradores, eu fui entender os problemas, né? Do nosso sistema de gestão e aí o Q4 eu me dediquei a construir esse sistema de gestão ambidestro. Pedro, deixa eu só te fazer uma pergunta aqui, desculpa te interromper. Claro, claro. Você falou agora de um ponto que a gente aqui na DCE preza muito, que são as pessoas, né? Então, quando você falou aqui que você fez essa pesquisa, aí acho que foi isso que te deu um norte, né? Para poder melhorar o sistema, porque a gente está falando aqui da transformação das organizações. Essa transformação só é feita através das pessoas, né? Quem transforma as organizações são as pessoas. Então, quando veio essa resposta para você, o que alterou e como é que esses OKRs podem realmente ajudar as empresas melhorando as pessoas? É, o que acontece, né? Normalmente, né? Que vem de cima, né? Da direção da empresa, né? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, metas ambiciosas, receita, um monte de coisa, né? E muitas vezes, a base, ela não está preparada para executar tudo, né? Então, o que acaba acontecendo é que a, toda a agenda corporativa, ela acaba colocando uma pressão muito grande nos colaboradores, a liderança não consegue focar, né? E o que acaba acontecendo é que a gente sobrecarrega, né? os níveis de execução, né? E as pessoas se perdem, aí tem burnouts, né? E tem níveis de estresse, tem insatisfação, então tem uma série de, de desdobramentos psicológicos e depois essas coisas a gente leva para casa, né? A gente chega em casa brava, a gente chega em casa nervoso, a gente chega em casa à tarde, né? Então, com os OKRs, o que a gente, e não estava acontecendo, a gente não estava conseguindo organizar a nossa vida, a gente continuava numa agenda de tudo para ontem, que tem que fazer um monte de coisa, um monte de coisa impossível, muito difícil e não temos como entregar, né? E eu fui entendendo como é que a gente separava as coisas, como é que a gente organizava as coisas, né? A rotina, né? O que tinha que ser transformador, o que tem que ter uma dose de ambição diferente, qual é a peteca que não pode cair, né? Porque você precisa de tudo, né? A empresa precisa criar o futuro, o seu novo futuro, a partir do seu presente, né? Você não pode simplesmente se desligar do presente, né? Mas como é que você envolve as pessoas e organiza e ajuda essas pessoas a entregarem, né? Porque são essas pessoas que vão entregar, né? No final das contas, né? Então, nós, né? Líderes, a gente precisa capacitar, né? As pessoas, a gente precisa fornecer os instrumentos corretos, né? E um desses instrumentos é esse processo, esse sistema que facilita, que ajuda a priorização, né? Dos temas, né? E aí, com isso, sim, as pessoas, elas conseguem executar melhor o seu trabalho e serem mais felizes no seu trabalho, né? Eu me lembrei agora de uma reunião que, umas primeiras reuniões que eu comecei a me tocar, assim, né? Do que que era esse conceito, né? Eu tava com uma turma de marketing, com um gerente, dez pessoas, e a gente tava discutindo o OKR ali daquele trimestre, e tinha uma pessoa que tava completamente desconectada da conversa, né? A maioria tava participando, lá tinha uma pessoa que tava catando sujeirinha, assim, na mesa, sabe? Encurvada, olhando pra baixo, não tava nem aí, né? E aí, eu percebi isso e comecei a... Chamei essa pessoa pra conversa, né? E fui entender... Tá bom, o que que você faz aqui, né? Aí ela falou, eu só cuido disso, né? Então, eu só cuido disso. Ela já colocou um demérito na atividade dela, naquilo para o qual ela tinha sido contratada, né? Ou pelo menos naquele momento era a sua responsabilidade, né? E eu falei assim, ah, você faz isso, então... Não, mas e o que acontece se você não fizer bem feito, né? E o que acontece se você atrasar? E eu fui fazendo alguns questionamentos e fui levando a pessoa a entender a importância do trabalho que ela faz ser bem feito, né? Então, a gente... Aquilo que a gente tem na mão, aquela realidade que a gente tem na mão, né? A gente precisa cuidar muito bem dela, aquela responsabilidade que a gente tem, a gente precisa entregar bem. A gente não pode fazer de qualquer jeito, né? E muitas vezes as pessoas têm essa dificuldade de conectar a sua atividade, né? Sua tarefa do dia a dia com a estratégia da empresa. Ela não se sente importante, ela não se sente parte, né? Então, os OKRs ajudam nisso, né? Então, na medida que eu consegui ir conectando, né? O propósito dela estar ali na empresa, né? Exercendo aquela função, né? E eu conectei isso no lucro da empresa, né? Com algumas perguntas, né? Ela foi mudando a postura dela, Ela estava encurvada, olhando para baixo e ela começou a ficar mais ereta e a partir daí ela começou a participar da discussão. Porque ela entendeu o propósito, né? Dela estar ali e dela fazer bem feita a atividade dela. E a valorização das pessoas, né? Que acho que hoje muitas vezes a gente percebe isso, a pessoa se sente ali como um a mais e não um complemento essencial, né? Que é a tarefa e o que cada um faz, né? E o desenvolvimento dela própria, né? Porque se ela faz bem feito, ela se realiza, né? Exato. E a parte do O, né? Do OKR, que é o objetivo, é o propósito, né? Então a pessoa precisa se conectar, né? E isso é um desafio da liderança, né? A gente precisa conectar os nossos colaboradores, né? O porquê nós estamos, nós temos que fazer isso, ou temos que fazer aquilo, ou não fazer outra coisa, né? Tem que estar conectado com esse propósito, com essa missão. E o O do OKR, ele é esse elemento da gestão que deveria nos ajudar com isso, né? Ele conversa com o lado, nosso lado emocional do cérebro. E os KRs, eles conversam com o nosso lado racional, são as métricas, né? É você juntar os dois mundos, né? Um mais abstrato e um concreto, um espiritual e um terreno, né? Por assim dizer. Então a gente... Você pode... É o ser humano na sua completude, né? Você não é uma coisa no trabalho e depois você é outra coisa em casa e não tem isso, né? Você é um só. Por isso você falou que quando a coisa não está bem dentro da empresa, você leva para casa, porque você é uma pessoa única. Mudou aquele conceito, né? Que falava... Não, quando você entra na empresa, você pendura a sua vida lá fora, né? Como se a pessoa pudesse ser duas pessoas, né? Exatamente. Exatamente. Não dá. Não é assim, né? Simplesmente não é, né? Então você, tendo também pessoas pessoas mais felizes, mais contentes no trabalho, mais satisfeitas encontrando o propósito no trabalho, se realizando através do trabalho, né? Vai ser também uma pessoa mais feliz em casa e vai poder ser um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor filho, essas coisas todas estão juntas, né? Nós somos um só, de uma só peça, né? Sinetiera, né? Sincera. Isso, para a gente que já descobriu, é muito fácil, né? E, às vezes, a gente fica até meio falando, poxa, por que as pessoas não percebem isso? Por que os líderes não percebem isso, né? Que, quando a pessoa está realizada, ela vai produzir melhor, né? Ela vai... Se ela tem um propósito, se ela entende a razão, o porquê dela estar ali, né? Ela vai produzir melhor. E isso, consequentemente, como você falou, gera um resultado melhor para a empresa também. Então, se você tem uma atenção, se você tem um cuidado, se você olha, poxa vida, por que essa pessoa não chega no horário, todo dia chega atrasada, o que está acontecendo? É má vontade dela? Ou será que ela levanta às três horas da manhã, vem sacudindo no trem, anda a pé, de ônibus? Então, tudo tem esse cuidado com a pessoa, né? Que acaba trazendo excelentes resultados para a empresa, né? É por isso que a gente fala desses... desses processos, né? Que a Uniafac já fala, que é a humanização das empresas. Há 90 anos que a gente vem falando disso. Da importância, né? Porque eu brinco, né? Quando as pessoas falam, é CPF ou CNPJ? Falei, gente, eu nunca vi nenhum CNPJ assinar um cheque ou assinar um documento. Quem assina é o CPF. Então, as empresas são pessoas, né? E você vê, né? Não é um tema fácil, né? Porque a gente está longe de conseguir transformar e materializar isso, né? De conseguir ter nas empresas, né? Isso acontecendo, né? Essa conscientização, né? É um grande desafio, Pedro. Por isso que nós estamos aqui e graças a Deus que a gente tem o Uniafac e a DCA e temos pessoas sendo você para poder fazer essa transformação. É isso. Vamos lá. Vamos. E aí, em janeiro, então, de 2019, a gente fez o rollout do novo sistema, né? De gestão. E aí, em 2000, no Q2, né? No segundo trimestre, a gente precisou fazer novamente uma adaptação do plano de execução. Dessa vez, não pelo motivo da restrição de caixa, né? Como em 2018, mas porque aqui tinha sido anunciada a transação, né? da Nextel que seria adquirida pela América Móvel. Então, a gente ajustou o plano da estratégia, né? A nova necessidade do mercado, né? E, de novo, né? Todas as pessoas sendo direcionadas sendo direcionadas pela... a partir desse novo briefing, vamos dizer, dessa nova situação, né? E o sistema de gestão, né? Ele vai ser tão bom, né? Ele é uma ferramenta pela qual você sai de uma ideia, né? E chega num resultado. Se a liderança não for boa, não adianta você ter um sistema de gestão bom, né? Então, a gente precisa capacitar pessoas na liderança adequadamente pra gente entregar, né? Valor, né? Geração de valor pros stakeholders, né? E não fazer a qualquer preço ou a qualquer custo, né? E nem passando por cima, né? Das pessoas, né? Da saúde das pessoas, enfim. Então, a gente precisa sempre cuidar desse tema da liderança, né? Então, em 2018, né? No primeiro trimestre, o que a gente aprendeu ali, né? A partir de uma primeira de uma pesquisa de satisfação do RH, a gente tinha... Era uma pesquisa ano contra ano, né? Em 2017, a gente tinha feita... O RH tinha feito essa pesquisa. E o tema do alinhamento era um tema crítico pra gente. As pessoas não sabiam a direção da empresa, tava todo mundo, né? Assim, desconectado, né? Cada um querendo ali se salvar, fazer o seu, né? No primeiro trimestre, então, a gente deu um check nesse tema do alinhamento. No segundo trimestre, a gente aprendeu a focar e aí a gente, por exemplo, voltando pro Steve Jobs, por exemplo, né? O foco não é quando a gente diz sim pra alguma coisa, mas é quando a gente diz não pra muitas outras, né? Então, a gente aprendeu a dizer não pra muitas coisas, a gente despriorizou uma série de projetos que a gente tinha em andamento na empresa. A gente disse não, não só dissemos sim para algumas iniciativas, como dissemos não para outras, né? Aumentamos muito a colaboração do, especialmente do time executivo nesse momento, que era, vamos dizer assim, mais ou menos cada um ali no seu quadrado, né? E a gente construiu um processo mais colaborativo de definição das metas, né? Através de workshops e coisas do gênero, né? E aí, no final, né? Ali, que é 2 de 19, né? Quando foi anunciada a venda, a gente botou o check no tema da ambição e do engajamento, né? Onde era uma empresa que estava numa dificuldade financeira tremenda que a gente não tinha, né? Talvez não tivesse capacidade de pagar as contas, né? E conseguimos gerar valor para os acionistas, né? E interesse de uma outra empresa que decidiu adquirir a empresa por quase um bilhão de dólares, né? Pouco tempo as ações, quem for olhar as ações lá na SEC, vai ver o valor que elas estavam, né? E a geração de valor não é só para shareholders, né? Mas também é para os colaboradores, né? Então, a gente conseguiu com essa transformação sair de milhões de dólares de prejuízo para centenas de milhões de reais de lucro, né? Com colaboradores felizes, né? Então, essa era uma premissa do modelo, né? Que a liderança colocou, inclusive, né? Falando assim, nós vamos fazer isso com os colaboradores e não apesar, né? De outras coisas e tal, né? Então, as pessoas realmente estavam felizes lá, né? E aqui, me apoiando no Gartner, né? Que é uma consultoria de extrema relevância, né? Especialmente no mundo de tecnologia, né? Então, eles fizeram uma pesquisa onde eles levantaram que 70% dos responsáveis pela estratégia manifesta baixa confiança na sua própria capacidade de fechar o gap entre estratégia e execução, né? Então, a estratégia que é concebida no nível da liderança mas quem executa são os analistas são os coordenadores são ali os gerentes juntos, né? O estagiário e tal, né? Então, esse gap, né? Como é que a gente sai de várias boas ideias no nível da liderança e chega isso na entrega, na execução, né? O QR Code é o artigo, né? Quem quiser abrir o artigo aí pra ler ele completamente, né? Eu... É isso, é isso aí. Three Ways to Keep Managers Aligned Corporate Strategy Depois eu posso mandar pra Gigi ela distribuir pra todo mundo se for o caso Aqui tem... Até perguntar depois o Pedro já aproveitando aqui você falou de mandar se essa apresentação se essa conversa que nós estamos tendo aqui se a gente, se você pode eu tô vendo aqui que tem escrito aqui confidencial material de propriedade e tal se a gente pode compartilhar esse nosso café da manhã aqui Podemos, podemos sim E assim as pessoas ficam mais tranquilas que às vezes querem ficar notando e não prestam tanta atenção Estou sabendo que depois vocês vão poder assistir e a apresentação vai estar disponível sempre, lógico dando os créditos a Pragmática Soluções e Gestão E o que o Gartner fala então nesse artigo que aliás ele é um artigo de novembro de 2019 Então ele veio inclusive depois dessa jornada toda que eu contei pra vocês Então, desafio Coordenação Cross-Seal Então, entre áreas Então, é um tema que é mais crítico do que nunca Falta clareza pros gerentes pra gerência média de como as suas decisões impactam outras áreas e esses gerentes sem contexto eles podem propor ações que se contrapõem às outras ações que os outros gerentes estão pensando Então, desafio de ser cross-seal de coordenar isso Outro ponto que ele levanta é o ambiente de incerteza e rápidas mudanças Então, que a gerência média a gerência de linha tem uma pressão enorme por adaptação e agilidade na execução e eles têm um receio de ter uma baixa capacidade de se manter alinhada à estratégia e ser tomado por necessidades operacionais de curto prazo Então, você está querendo apagar o incêndio do dia a dia e você esquece os objetivos de mais médio ou longo prazo Então, como é que você coordena todas essas coisas E o outro ponto que ele levanta é uma tomada de decisão descentralizada que isso o OKR ajuda muito com a visão de transparência ou aquele processo omnidirecional onde você se você tem eventos inesperados esses eventos podem demandar ajustes no plano de execução às vezes pode vir pelo próprio nível mais do C-level às vezes isso pode ser percebido muito mais rapidamente por quem está no front Então, a gerência média ali, a baixa gerência pode perceber isso mais rápido então você deveria ter um sistema de gestão que te permitisse capturar esses sinais do mercado do teu ambiente E, em função disso você pode ter o risco de não conseguir responder em tempo hábil e com os recursos adequados você tem um sistema de tomada de decisão centralizado isso só no nível da liderança Então, aqui acho que encerro os dois últimos slides para a nossa reflexão Qual o nível de incerteza no mercado no segmento que eu atuo Qual o nível de alinhamento que os meus colaboradores têm em relação à estratégia da organização Qual a capacidade de definir o que é prioritário e executar o que é prioritário executar em um dado momento e qual a capacidade da organização que a gente trabalha de executar o que foi definido como mais importante E termino com essas palavras do John Doger aqui que ideias são preciosas são valiosas mas é relativamente fácil execução na minha tradução livre é onde o bicho pega Então com isso aqui eu deixo meus contatos aqui o LinkedIn meu site quem tiver interesse aí quiser continuar essa conversa Parabéns oportunidade Obrigada Nós é que agradecemos a você por essa disponibilidade e pela apresentação dessas ferramentas que eu entendo assim que é uma ferramenta que a gente tudo que você colocou ali naquele penúltimo slide a gente pode trazer para a vida da gente Então as ferramentas utilizadas ou todo o processo que é feito dentro das empresas são ferramentas para pessoas porque são as pessoas que fazem essa transformação e a gente não deve utilizar porque naquele sentido do que a gente estava falando que a pessoa é única ela não é dividida em coisas a gente não pode ter uma vida dividida ela utilizar isso para poder transformar a sua vida e assim ser realizada encontrar o propósito encontrar a alegria porque muitas vezes a gente entende o trabalho como uma coisa maçante uma coisa desagradável e na verdade não dá para ser porque a gente fica muito mais tempo dentro do trabalho então ali é que a gente tem que realizar ali é que a gente tem que estar junto da empresa e é uma complementação da gente aí o Guilherme está fazendo uma pergunta aí para você o Guilherme é da área de RH então entende bem aí quando você falou todo o processo é aplicado e quem auxilia muito é quem cuida das pessoas é quem faz essa gestão das pessoas então quais são as etapas de implantação da metodologia e quanto tempo normalmente consegue-se o engajamento dos colaboradores bom você você começa assim pelo menos a minha abordagem eu começo com um treinamento prático para transmitir os conceitos na prática uma forma de educar as pessoas uma forma de você ensinar depois eu vou para o powerpoint então eu mexo muito com o prático com a forma das pessoas pensarem ali as conexões sinápticas para elas entenderem tomarem consciência da forma com que elas trabalham e o que pode mudar e como seria melhor isso então essa já é uma forma no próprio treinamento de engajá-las em termos da mudança porque às vezes a gente tem receio de mudar então com essa prática elas já vão percebendo os benefícios e aí depois a gente faz a construção dos OKRs então a gente aplica no contexto da empresa os OKRs então é um treinamento já aplicado isso tudo estou falando de um treinamento de duas horas prático um treinamento de duas horas teórico e talvez uma sessão de duas três horas com cada time para definir seus OKRs e aí você tem um ciclo de trimestre onde você acompanha lembra da disciplina então você tem as reuniões de acompanhamento e no final do trimestre você fecha um ciclo você faz o encerramento e aí você encerra o ciclo e depois vai abrir um novo ciclo um novo trimestre e aí você não precisa treinar de novo você define acompanha e encerra e você aprende então os colaboradores eles já começam desde o dia um ali do treinamento em geral não recomendo começar com todo mundo ao mesmo tempo lembra o piloto com 350 pessoas era muita gente eu recomendo que o piloto seja feito com menos pessoas e a organização e aí o pessoal de pessoas de cultura RH é importantíssimo são meus parceiros nessa implementação porque na medida em que a gente vai fazendo o treinamento e vai passando pelas etapas essa pessoa de RH de pessoas de cultura ela vai vendo como isso impacta a cultura da empresa como isso está mexendo com a forma das pessoas trabalharem então as mudanças não são automáticas então a pessoa a gente vai percebendo isso a gente vai discutindo qual é o melhor plano de ir fazendo o rollout então em geral a gente deveria pelo menos rodar dois ciclos de trimestre com os colaboradores com aquele mesmo time porque eles vão aprender eles vão definir os OKRs primeiro eles vão errar aí vai no segundo trimestre vai definir os OKRs ainda vai errar coisas vai errar menos vai cair em outras cascas de banana não vai cair na mesma então isso vira um aprendizado e aí a partir do segundo trimestre isso não está escrito em pedra mas deve ser feito com cuidado porque a gente está mexendo com as pessoas daí se a gente faz com 1.200 de uma vez só a gente causa muito distúrbio muita mudança na organização ao mesmo tempo então eu recomendo um pouco de prudência com isso apesar de eu ter feito isso eu aprendi muita coisa a partir disso coisas que a gente acertou e coisas que a gente errou e aí então a partir do terceiro ciclo se decidir como é que você faz o rollout para as demais para as demais pessoas então é fundamental o OKR é uma ferramenta de comunicação então a liderança precisa estar engajada isso precisa ser comunicado para as pessoas olha nós vamos implementar vamos fazer um piloto isso vai trazer mudanças melhorias e tal não sei se eu respondo totalmente a pergunta do Guilherme fico à disposição depois também para aprofundar se for o caso tem mais perguntas aqui? acho que não tem muita gente parabenizando e falando que realmente é uma ferramenta muito importante e que esse tema é um tema muito relevante porque principalmente para nós aqui da DCE porque falamos de pessoas o tempo todo porque as ferramentas são aplicadas pelas pessoas para as pessoas e pelas pessoas se a gente não 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 tem esse cuidado né e é isso que nós vamos hoje à noite reforço aqui o convite para quem estiver aqui em São Paulo mas por favor avise nos entre aí em contato com a DCE com a Sueli que está aqui nos assistindo também nós vamos ter o lançamento do livro né dos 60 anos da DCE na Piesp então estão todos convidados mas por favor para poder entrar na Piesp eles têm um sistema de segurança e para a gente melhor organizar o evento também por favor confirmem a presença de vocês porque esse é o mote da DCE são as pessoas e aliás é o mote da vida né sem pessoas você começou falando aqui que é onde a família é o seu porto seguro onde você se abastece então a gente está sempre cercado de pessoas e dentro das empresas das organizações também ela é composta de pessoas e pessoas mais realizadas mais felizes produzem melhor então é um 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 virtuoso né não é vicioso mas é virtuoso né que a gente possa realmente contribuir com o crescimento das pessoas e com a a a a alegria e realização né eu falo que nós somos é coautores de Deus né então nós vamos dar continuidade a obra dele e a melhor obra dele somos nós as pessoas que a gente possa fazer isso e que com a a o cuidado aí de de realmente não impactar de trazer realidade a realização e uma uma vida melhor para todos e não só para alguns acho que é esse que a gente tem que cuidar nós estamos aí a dois minutos de encerrar o padre Valdeir tinha me mandado uma mensagem aqui que estava passando pela alfândega mas pelo que eu estou sabendo aí dos dos aeroportos eu acho que ele não vai demorar nada mais nada menos que umas duas horas porque está tudo muito cheio e mas ele mandou um abraço e manda a benção dele para para todos nós e uma vez mais agradeço aí a disponibilidade do Pedro por essa maravilhosa aula né de gestão né de cuidado com as pessoas não sei Pedro se você gostaria de fazer um fechamento falar mais alguma coisa e à noite nos encontraremos na Fiesp se Deus quiser agora é só agradecer a oportunidade aí esse bate-papo com vocês obrigado tá aí o contato do Pedro depois nós vamos também compartilhar aí essa gravação ela vai ficar disponível na página da ADCE adcesp.org.br e lá vocês tem também as outras os outros cafés horas da manhã que estão estão todos gravados ali nos encontramos mais tarde Pedro parabéns pelo seu trabalho pela sua gestão cuidadosa com as pessoas e que você seja aí uma pessoa de muito sucesso para que muitas pessoas também tenham sucesso e sejam realizadas muito obrigada um bom dia a todos e obrigado aí pela assistência de vocês até mais tarde tivemos gente aqui bastante importante nos assistindo fora a nossa família que nos apoia sempre tivemos desembargadora e como a Cristina Mattioli então a sua mensagem foi muito muito bem passada Sérgio está aí agradecendo Sérgio Souza uma visão prática importante dessa ferramenta parabéns Pedro felicidades gente até mais tarde obrigada tchau 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 tchau